passando pra avisar que o cabelo não tá oleoso vocês não vão fritar coxinha de repente chega Lucas na minha casa amiga corra aqui vamos lavar esses cabelos que eu já fiz mamu já fiz 12 logo cedo do nada fala aí gente eu nunca vi adentro cabelo tão cheiroso mas eu fico eu fui batendo a casa dela disse minha amiga tô recebendo mensagem por dizer que você não lava seu cabelo que dá pra torrar uma coxinha de tão oleoso que é mas hoje tá cheiroso liso mas você vai lançar seus produtos quem vai andar aqui plena sou eu agora não mas ela gerudica aqui que eu tô tão feliz hoje ele tá muito bonito cheiroso aí e da cerveja bem negra ali a noite do vinho ele me chama e eu não sei o que eu mulher falando do viva aí quer dizer que vai tombar no dia 7 de setembro não não eu já tô sabendo aqui do babado já mei já vi um spoilerzinho tá a roupa gente ela é baulita aliás é a coreógrafa né do colágio depois tudo aí se acredita eu ajudei lá uns seis anos e doeu Lucas carlinhos você a nossa época e esse ano promete ela diga mas ela já é uma mulher que eu me deixando nosso barulho é mas foi homenageado tele carlinhos a maria maia ali ela mulher fique fique concentrada viu não fica olhando por lado não porque aqui gente tá vendo a gente lota para ver o suco a mim o espetáculo minha olha eu te chegar eu tô querendo fazer com que ela goste agora mais de um vinho e ela só gosta de negócio e negócio é porque vocês bebem muito pouco vinho tem que ser assim ó é negócio de um negócio de que ela bebe tá com o paixão da Rambuco é é é tá com o papo de uma rocha aí ela já é mesmo eu adoro porque ela tá tão amável gente ela tá tão amável comigo eu gosto de comer comida boa pergunta ela se ela ela tá uma ela fala só deixa não deixa ela aqui ó eu tinha amutado ó coração o maria ela tem um filme ó ó e a fala do meu filho mesmo da mesa lá também estavam dormindo por isso que eu tô por aqui a dormir tô melhor assim eu tô vivendo passeando você comendo gente ela disse o meu filho eu não sei mais que é dor de cabeça dor no joelho você fica me chamando para passear e eu tô melhor tá melhor é que passear quando eu chamo a senhora para sair aí você fica boa é a atriz né senhora atriz né minha filha gosta de sair gosta de comer coisa gostosa é mas quando você tá o carro do carrinho tá em casa você não chama para sair só para sair mas é porque eu vou sair com o meu marido maria e a senhora de vela é você me adora porque é de mim né ó tá com medo é passear xinro 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 agora venhamos e convenhamos toda vez que o tempo passa tô achando mais bonito viu tô achando mais lindo de verdade viu tô achando muito olha o design é assim peraí amigo mas tá cá olha o design desse enfeite olha o design desse portão desse feito não minha diva não é você então o que você tá aqui ó e aí